Música Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se Depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Meco aqui começando mais um vídeo de GTA V Super heróis pra vocês e hoje galera vamos fazer aqui um desafio com super motos aí Que é a BAT personalizada e quem vai participar hoje vai ser o time do Homem-Aranha com Homem-Aranha do PS4, a Spider-Gwen e o Homem-Aranha aí na versão preto e amarelo do PS4 também Junto com o time dos Power Rangers, com o branco, o vermelho e o verde, beleza? E vai ser esse aqui o percurso que a gente vai fazer hoje, parece que o percurso tá bem da hora aí Olha só, tem que passar ali por cima, tem uma rampa de... uma rampa não, tem uma pista de caixão aqui Bem da hora E aqui também tem algumas coisinhas, pulou ali, acho que o mais difícil vai ser nessa plataforma aqui Depois o resto ali eu acho que vai dar pra fazer de boa Mas vamos deixar de papo furado aí e vamos ver quem vai chegar no final Se vai ser o time do Homem-Aranha ou o time dos Power Rangers, beleza? Então vamos pro nosso primeiro herói São Paulo, estamos lá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.